Eita menina que gosta de provocar Rebolando bem gostoso, jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando Eu vou lançar um desafio, eu quero ver ela dançar Eita menina que gosta de provocar Rebolando bem gostoso, jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando Eu vou lançar um desafio, eu quero ver ela dançar Se prepara mulher Rebola, 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 rebola Senta, 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 senta Treme, 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 treme Jogando pra trás, jogando pra frente Rebola, 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 rebola Senta, 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 senta Treme, 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 treme Jogando pra trás, jogando pra frente E bota a mão no joelhinho e rebola devagar Agora pra ficar maneiro eu quero ver você sentar E bota a mão no joelhinho e rebola devagar Agora pra ficar maneiro eu quero ver você sentar Eita menina que gosta de provocar, rebolando bem gostoso jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando, eu vou lançar um desafio, eu quero ver ela dançar Eita menina que gosta de provocar, rebolando bem gostoso jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando, eu vou lançar um desafio, eu quero ver ela dançar Se prepara mulher, rebola, 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 rebola Senta, 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 senta Treme, 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 treme Jogando pra trás, jogando pra frente Rebola, 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 rebola Senta, 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 senta Treme, 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 treme Jogando pra trás, jogando pra frente E bota a mão no joelhinho e rebola devagar Oi, oi, oi Agora pra ficar maneiro eu quero ver você sentar E bota a mão no joelhinho e rebola devagar Agora pra ficar maneiro eu quero ver você sentar Eita menina que gosta de provocar Rebolando bem gostoso jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando Eu vou lançar um desafio eu quero ver ela dançar Eita menina que gosta de provocar Rebolando bem gostoso jogando a bunda pro ar É no talento que ela vem sexualizando Eu vou lançar um desafio